O Alfredo, mas já que nós estamos falando em presídio, um outro assunto também, uma outra ocorrência que chamou a atenção, foi uma interna, uma mulher que está com tornozeleira eletrônica, ela foi ao presídio fazer o reparo nessa tornozeleira e acabou sendo alvejada com um tiro. Alfredo Neto, conta essa história pra gente. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 11 horas, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram chamados para comparecer lá na Vila dos Ferroviários, aonde fica a colônia penal. Essa mulher de 34 anos, Ana, ela está em liberdade assistida, está com uma tornozeleira eletrônica. Por algum defeito na tornozeleira eletrônica, ela foi ontem lá fazer esse reparo e fazer a recarga dessa tornozeleira. Durante o momento que estava fazendo a carga dessa tornozeleira, ela foi mexer em uma bolsa que ela levava junto com ela e estava ali sobre o colo dela. Assim que ela foi manusear algo dentro dessa bolsa, houve o disparo, os policiais penais acionaram a polícia militar e dentro dessa bolsa foi encontrado um simulacro de revólver calibre 22, um verdadeiro canhão, como o pessoal chama aí os criminosos, uma arma artesanal calibre 22, que estava com algumas outras munições. Ela foi presa após passar por exames médicos, cirurgia e ser liberada. O crime de porte irregular de arma de fogo, disparo de arma de fogo. Agora a polícia tem que entender os motivos dessa mulher estar andando armada, mesmo estando cumprindo aí penas restritivas de liberdade com alguns benefícios. A motivação dela estar andando armada não foi explicada e a motivação, qual o crime que ela estaria respondendo com essa liberdade assistida também não foi divulgado. Apenas que teria 34 anos, o disparo teria atingido o abdômen na parte frontal esquerda e saído um pouco mais abaixo, a parte posterior, ali como o pessoal conhece, ali como na região próximo ao rim. Aparentemente não teria acertado nenhum órgão vital. Ela foi levada consciente orientada para o hospital auxiliadora, aonde ficou sob observação médica, passou por cirurgia e posteriormente, depois da observação médica, ficou à disposição da justiça. Chama atenção por essa mulher de 34 anos ter ido em uma instituição penal, aonde existem policiais penais armados, existem ali regras pontuais de segurança e mesmo assim ela não se atentar, ir armada e nessa tentativa de manusear algo dentro da bolsa, acabar fazendo um disparo de arma de fogo ali no interior desse local. Chamou atenção pela audácia e também pelo perigo que correu às vezes ali de um policial penal acabar ali disparando contra a mesma e a mesma ser alvejada. Devido ao treinamento desses policiais penais em Três Lagoas da Agepena, a técnica deles ali de manter a calma e a observância na situação conseguiu terminar com desfecho bom, que é claro, de não haver ali uma gravidade. Apenas esse ferimento autoprovocado pela autora que vai responder pelos crimes praticados.